Então, vamos começar falando da Space Sheet, que é um webcomic, né? Esquadrinho digital. O universo da Space Sheet você criou baseado em quê? Porque toda criação, a gente às vezes junta várias referências para poder fazer o nosso trabalho. No seu caso, você se inspirou em quê? Que tipo de quadrinho que você se inspirou? Porque o seu estilo é bem voltado para o mangá, né? Isso. Cara, eu adoro mangá. Com algumas ressalvas, claro, né? Eu acho que tem muita coisa boa nos mangás, né? Como qualquer outro tipo de quadrinho. Então, assim, é o meu estilo, assim, base. Eu comecei a desenhar buscando sempre, tipo, mais o estilo do mangá, né? Por influência lá dos Cavaleiros do Zodíaco, lá nos anos 90, né? Aí, todos os animes que começaram a passar ali na rede manchete. E depois, no início dos anos 2000, realmente com os mangás, assim, sendo lançados de uma maneira mais próxima que é lançado lá no Japão, aqui no Brasil. No caso de Space Sheet, começa, na verdade, com uma ideia meio incomum, talvez. Que, assim, durante uma aula, por volta de, acho que 2018, eu estava dando uma aula no curso de mangá, e eu fiz uma aula demonstrativa. Só que a aula, ela, era sobre demonstrar como você ir criando um personagem, né? A partir de ideias soltas. Então, na verdade, eu sentei com meus alunos e cada um foi sugerindo uma coisa. E a gente chegou num conceito de uma personagem que seria uma pirata espacial. Essa personagem, ela teria um braço mecânico, né? herdado de familiar, assim, e uma nave também herdada. E esse conceito surgiu ali naquela aula. Eu fiz um desenho inicial, assim, acho que era até um A3, assim, dela no espaço, com a nave atrás, que parecia bastante um navio, assim, né? Até, depois fiquei pensando que tem um quadrinho, um mangá bem antigo, que eu acho, chama, não sei se é Space Sheet 99, alguma coisa assim. Space Sheet, é. Enfim, que tem esse conceito de navios como nave espacial. Então, na época, ela fica assim, hum, parece aquilo lá e tal. E eu não tinha pensado absolutamente nada sobre história ali, né? Só esse conceito. Essa pirata espacial e tal, parará, herdou uma nave aí, beleza. Porém, eu gostei do conceito visual da personagem. Então, eu acabei fazendo um outro, um refinamento nesse desenho e achei interessante, falei, ah, talvez isso aqui sirva para alguma coisa, né? Nessa época, eu ainda estava com curso e tal, mas eu tinha trabalhado com alguns quadrinhos já, só que só com a parte da arte, né? Não tinha escrito nenhum quadrinho por mim mesmo, assim, né? E eu estava estudando para poder realmente começar a escrever o quadrinho. porque a criação e o roteiro, a ilustração, a ilustração, é toda sua, né? É, o Space City é de cabo a rabo meu, assim, né? Quadrinho autoral totalmente, né? Isso. Então, eu estava estudando para isso, como, né, você organizar uma história, porque era meio que aquela coisa, sempre assim, ah, essa ideia é legal, essa ideia é legal, essa ideia é legal, tinha uma série de ideias, mas elas nunca se conectavam, né? Assim, ou, ah, seria interessante ter uma cena assim, seria interessante ter uma cena daquele jeito. Então, eu comecei a estudar para poder organizar isso e realmente transformar num roteiro, né? E depois num quadrinho. Eu até, na época, acompanhava, acompanho até hoje, o canal do Raoni Marques, que é um quadrinho ista brasileiro, ele fala muito sobre como escrever histórias, como criar histórias, e o livro dele, que é Como Criar Histórias, me ajudou pra caramba a destravar esse método de organização, né, das ideias, você criar uma timeline para a sua história, você criar, principalmente, saber que você tem que ter um final, porque é onde você quer chegar, né, então, você não ficar perdido. E aí, isso meio que foi sendo a origem de Space Sheet. Então, eu peguei esse livro, sentei com ele, li, aí depois eu li de novo, e comecei a fazer todos os exercícios que ele propõe. Então, fui criando os personagens, organizando, né, a linha temporal da história e tudo, pra criar um conceito de uma, tipo, uma história fechada, assim, né, uma graphic novel, assim. Você separou ele em volumes, não é? Então, aí, nessa época, a minha ideia era fazer um volume de umas 200 páginas, assim, 300 páginas, como se fosse um filme, sabe? E aí, um quadrinho ali fechado. Só que eu tava, tava trabalhando numa agência de marketing digital, então, eu só conseguia mexer fora do horário de trabalho ou final de semana. aí, enfim, passou um tempo, eu acabei saindo dessa agência e, eu, né, umas conversas com a minha esposa, ela falou assim, cara, você tem que fazer essa ideia aqui, tipo, tenta fazer ela menor, não sei, o que que dá pra fazer. E meio que nesse mesmo período, assim, sei lá, acho que na mesma semana, eu vi um vídeo do Jake Parker falando que, quando você, né, uma coisa ideal pra você começar um projeto de quadrinhos é você pensar pequeno, né, você tentar fazer uma história de 10 páginas, sabe, 12, e eu falei, cara, o que eu conseguiria fazer em relação a Space Sheet, que nessa época, acho que ele nem tinha esse nome ainda, que coubesse em 15 páginas, sabe, e aí que surgiu a ideia do prólogo 1, né, depois virou prólogo 1, era só pra ser 1, que seria um dia na vida desses, desses personagens, né, que no caso é a Luísa, e o tio bigode, e seria o dia que ele instala o braço biônico nela, né, então, o que que aconteceu, né, tipo, nesse dia, como é que foi, e eu gosto, assim, de um certo humor, assim, nos quadrinhos, sabe, então, eu falei, ah, vou fazer essa ideia aqui, sentei, fiz um roteiro, porque, na verdade, eu fiz uma, uma lista de cinco perguntas, falando, ah, eu tenho que responder isso, isso e isso, nessas 15 páginas, a resposta é essa, e essa e essa, como que eu vou organizar, aí eu fui fazendo as skets das páginas mesmo, né, o que que eu preciso mostrar primeiro, aí, ah, eu vou responder essa pergunta nessa página, essa pergunta nessa página, essa pergunta nessa página, fiz as skets, acabei atualizando elas pra 18 páginas, né, pra, pra ficar mais redondinho ali, e, e fiz o, e comecei a desenvolver o Prólogo 1 e lancei ele dia 30 de maio de 2020, durante a, a quarentena com, que foi o primeiro evento online de quadrinhos, eu acho que teve no Brasil, que foi feito pela Universo Guará. E você já lançou lá? Começou já? Isso, porque foi, é, nessa época que, que eu tava, né, planejando, ainda não, a pandemia aqui no Brasil não tinha, né, realmente estourado e tava, um, um grupo de desenhistas aqui tava querendo fazer um evento de desenho, assim, sabe? E a minha ideia era lançar nesse evento, e a gente tinha conversado mais ou menos que esse evento ia ser dia 28 de maio, uma coisa assim. E bem no fim, entrou a pandemia e tudo, eu fiz o quadrinho, mas lancei dia 30 lá na, na Quarentena Com. Aí, como, como webcomic, né? Esse foi o Takes do Nopek, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nopek é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades todas em primeira mão. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri